Salve, salve meus amigos! Inscreva-se no canal, é muito importante para a gente chegar logo aos 100 mil. Deixe o seu like, não custa nada, é só apertar o botãozinho aqui embaixo. Ative as notificações, eu tenho certeza que você vai gostar muito deste canal. Hoje eu estou com a camisa belíssima, a camisa da seleção escocesa de futebol, que disputou a última euro e não vai disputar a Copa do Mundo. Vamos falar nesse vídeo sobre esse empate entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, empate por 2x2. Palmeiras tropeçou, o torcedor do Flamengo fica animado, porque afinal de contas, se o Flamengo venceu o Ceará neste domingo, a diferença cai para 5 pontos, né? Então vai, já foi de 9, pode chegar a 5 pontos agora. Mas assim, fica um gosto amargo para o torcedor do Red Bull Bragantino, para o torcedor do Flamengo também, que não viu o jogo, veio assim, pô, tropeçou, que é o que está na capa do vídeo e tal, tropeçou. Mas podia ter sido muito pior, porque o Palmeiras perdia o jogo por 2x0. 2x0, né? Eu até mandei uma mensagem para um amigo meu falando, ó, já era. Ele falou, cara, não confio nesse time do Barbieri, não. E não deu outra, né? Eu tampouco, eu tampouco, mas eu imaginava que não, diante da situação e tal, eu falei, ah, o Bragantino não vai entregar o resultado dessa vez. Ele entregou o resultado dessa vez, venceu por 2x0, o Palmeiras empata o jogo. Diante das circunstâncias, não é um resultado péssimo para o Palmeiras, poderia ser muito pior. Agora, olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a gente foi olhar o Palmeiras, é um time que vai perdendo o rendimento, vai perdendo o desempenho e o Flamengo vai encostando, tá? O Flamengo, repito, joga contra o Ceará na manhã deste domingo, tá? Este vídeo tem o oferecimento do OneFootball. Só no OneFootball você tem acesso de graça aos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Você baixa aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Inclusive os melhores momentos do jogo entre Palmeiras e Bragantino nesse empate por 2x2. Além disso, tem estatísticas, reportagens, números, tudo o que você quiser, tabelas, qualquer clube, qualquer jogador e tal. Além disso, tem as transmissões dos jogos do Campeonato Alemão de Futebol. A primeira divisão, não desliga. Com narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel, tudo em alta definição, meu amigo, para você, tudo isso, todo esse pacote de graça na palma da sua mão. É só você baixar aqui, né? Eu não ganho por download, não, mas você fazendo o download, claro, você mostra ao OneFootball, um dos melhores parceiros e maiores parceiros deste canal, que você está fechado com o Bernardo Ramos, tá bom? Então, vamos falar mais sobre esse jogo? O Palmeiras entrou com um time com apenas três titulares, né? Eram eles o Everton, Danilo e Scarpa, os outros oito jogadores reservas. Pô, mas por que esses três e tal? Não, é muito fácil explicar para você, não. Foi primeiro goleiro, o Everton. E assim como o Dorival Júnior faz, o Abel Ferreira mesmo, quando escala um time com maioria de reservas, coloca o seu goleiro titular. É o certo, né? Não tem aquela história que o Paulo Souza fazia de colocar o Hugo, eventualmente, Santos em Copa, não, nada disso. O goleiro titular vai jogar também quando as reservas estiverem em campo. O Danilo não disputou a primeira partida, né? O jogo de ida contra o atalho de Paranaense pela Libertadores da América, tampouco vai jogar a volta, então tá descansado. Assim como o Gustavo Scarpa, que foi expulso contra o Atlético Mineiro, pegou só um jogo, diferentemente do Danilo, que pegou dois. Ele não atuou no meio de semana, então pode ser escalado, mas ele vai jogar contra o Atlético. E aí o Palmeiras jogou com o Everton, Mike, é um bom time. Luan, Kusevich, Vanderlande, aliás, pula atrás esquerdo esse, hein? revelado pelo Palmeiras. Danilo e Atuesta, Atuesta, eu entrei pelo cano, porque eu falei que era uma boa contratação, pelo que ele jogava na MLS, mas, nossa, não consegue jogar no Palmeiras. O Wesley, Scarpa, o Bruno Tabata, que também não mostrou que veio até aqui, e o Flaco Lopes, que alguns torcedores do Palmeiras chamam de Fraco Lopes. Enfim, começou assim. E o Edmond Bragantino com o quintinho de melhor. Aí o jogo começa, tal, o Palmeiras jogando muito mal. E aí o Bragantino chega ao gol com o Luan Cândido. O Luan Cândido foi quem marcou contra o Flamengo, naquela derrota rubro-negra por 1x0 para o Bragantino em Bragança Paulista. Resultado, aliás, que culminou com a queda do técnico Paulo Souza. Ele faz um gol parecido até. Uma bola parada ali e tal. E, na sequência, o Arthur faz o segundo gol do Red Bull Bragantino. 2x0. Um chute de fora da área aproveitando uma falha do excepcional, monstruoso goleiro Everton. Mas falhou naquele lance. Falhou no lance. E aí, cara, o Palmeiras jogando mal pra caramba. Assim, cruzando bola na área e tal. Teve até uma boa jogada do Mike. Ele dá um chapéu ali no lateral esquerdo do Bragantino, o Luan Cândido. Faz um cruzamento. Wesley não chega e tal. Tem uma possibilidade de um ponto extra. O Palmeiras começou a chegar. O Red Bull Bragantino recuou bastante. Até que o Cleiton falha de forma decisiva. Goleiro do Bragantino. Outra outra times parece o Manoel Norte. É um goleiro muito irregular. Tudo que goleiro não pode ser irregular. Ele é muito irregular. O que ele fez? Teve um cruzamento na área. Uma bola parada e tal. O Luan acho que nem encosta. Nem resvala na bola. Ali e tal. E o Cleiton bota pra dentro. Um lance bizarro. O Palmeiras vai com os dois a ombro, vestiário e tal. No segundo tempo. Começa melhor. O Bragantino não jogou na segunda etapa. O Palmeiras dominou o segundo tempo e tal. E o Abel Ferreira começa a fazer as alterações. Coloca Merentiel, Dudu e Rony no primeiro momento. Depois o Zé Rafael e o Gabriel Menino. Ou o Gabriel Menino antes. Não me recordo agora. E aí chega o gol. Um cruzamento no ano. Um lançamento pra área. O Léo Ortiz falha de forma bizonha também. Deixa a bola passar. E o Merentiel mete pro gol. Dois a dois. E o Palmeiras martelando. Martelando, martelando. O Dudu teve duas oportunidades ainda. Uma delas de cabeça. Quase que faz o terceiro gol. Mas a partida terminou empatada por dois a dois. No fringir dos ovos, meus amigos. O Palmeiras mereceu o resultado. Porque jogou melhor do que o Red Bull Bragantino. E o Flamengo, como eu disse, entra em campo neste domingo contra o Ceará com um time misto. Literalmente misto. O Santos, Varela estreando. Davi Luiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas. Esse vai ser o quinteto defensivo do Flamengo. Pulga fazendo seu primeiro jogo como titular. Diego Vitoru. Marinho, Gabigol e Everton Cebolinha. Gabigol vai para jogar porque está pendurado. Não vai atuar contra o Velho Sárcio. Isso o Dorival Júnior já pensando aí na final da Libertadores da América. Tá bom, pessoal? Saudações. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.